Fala galera, beleza? Eu sou o Ponyo e seja bem-vindo a mais um vídeo. Seguinte, vamos continuar nessa série aí de Brassute 2021, demorou? Vou dar uma rápida resumida pra quem não conhece. Brassute 2021 é um joguinho de futebol que eu trago aqui pro meu canal, tá? Pra quem curte futebol, é um joguinho onde você é técnico, tá? E aí você coloca sua escalação, seu time pra jogar, tals. Bom, e se você quiser baixar, você pode estar baixando, tá? Tem pra Android, tem pra computador também, tá? Pra computador bem maneiro. E eu não tô usando na versão premium, tá? Bom, vamos vir carregar o jogo aqui, salvo. Beleza, carregar, carregando. Bom, eu tô com o time do Vitória, tá? Estou no ano de 2049 e, mano, esse é um joguinho bem legal. Porque, mano, não tem fim, tá ligado? Esse joguinho é infinito, mano. Bom, vamos lá. Copa do Brasil, primeiro jogo. Deixa eu só... Eu quero você aqui no banco. Deixa eu ver no lugar de quem que eu vou pôr. Ah, é do goleiro mesmo. Tá, deixa eu ver só se eu vou com essa equipe. É... Lateral esquerdo. Eu só tenho... Nossa, eu tenho um, dois, três lateral direita. Deixa eu ver. Nossa, eu vou... Tá. Deixa eu ver aqui. Ivor. Ivor que vem jogando cruzamento de marcação. Eu vou vender esse aqui. E vou pegar um lateral esquerdo. Porque eu só tenho um, tá ligado? Ó, tem um aqui no juniores. Mas deixa eu ver se tem algum por empréstimo. Posição... Bom, eu vou fazer aqui pro vídeo não ficar comprido. E eu já voltei com vocês, tá? Rapidão, já volto. Bom, galera. Voltei aqui, ó. Peguei esse aqui, ó. Adio... Adio... Quibase. É... Da Arábia. Tá, peguei esse e vamos pro jogo. Porque aquele lá tava cansado, né? Ele até vinha jogando na equipe. Mas quando tá muito cansado, assim, eu prefiro pôr um novo. Boa, uma zero pra nós. É... Eu quero esse. Quero esse aqui. Quero esse. Quero esse também. Deixa eu ver aqui. E você. Tá bom. Deixa eu dar uma olhada na formação. Vamos pôr o contra-ataque pelo meio. Isso! Boa. 2x0 pra nós. De pênalti, Odílio. Deixa eu ver o lateral esquerdo que eu peguei. Ah, tirou nota boa. 7,5. De azul. Bom, jogo contra o Náutico. Eu vou deixar você no banco, beleza? Bora. Tentar ingressar aí com o time do Vitória, hein? A gente tá na terceira divisão. Ó, tomamos dois gols. Puts. Perdi o zagueiro. Opa! Hector Vitale. Vou pôr um jogador mais ofensivo. É... Eu vou ter que tirar... Eu vou tirar o lateral. O zagueiro. É... Ué, aqui não tem. Preciso mudar a formação da equipe. Aqui. 4, 3, 3, burro. 5, 3, 2. 4, 3, 2, 1. 4, 4, 2. 4, 4, 2. Ofensivo. 3, 5, 2. 3, 3 zagueiro. 4, 3, 3. 1 zagueiro. 4, 5, 1. 2 zagueiro lateral. Tá, eu vou trocar esse. Vou por esse. Esse não dá. Beleza. Não dá pra jogar só com... Só com o zagueiro, né? Deixa eu... Por aqui, pra ver. Opa! Nossa! Tomou uma goleada feia. Tá, vamos jogar com a Copa do Brasil. É... Eu vou trocar. Esse aqui tá cansado. Tem você. Colocar você aqui. E eu vou trocar esse lateral direito. Bora. Bora tentar ganhar. Boa, 2 a 0. Pelo amor de Deus, mano. De novo isso. Caraca. Esse. Esse. Pronto. 3 a 0 pra nós. 4 a 0. Primeira goleada do time. Nossa. Esse Vitorio jogou muito, hein? 5 a 0. Rapaziada do céu. Caraca. Esse Vitorio jogou muito, hein? Vou deixar ele na equipe. Vou deixar. E você. Vou ganhar a mesma equipe. Mesmo time. Boa. André Aninho, Barbieri. Eu vou trocar o lateral, porque ele tá muito cansado. Esse Vitorio jogou muito, né? Caraca. Nossa. Tomamos o gol, velho. Caraca. Nossa senhora. Coisa feia. Tá. Jogo contra o Juventude. Eu vou trocar o goleiro. Beleza. O Júlio e o Bruno. Eu vou trocar esse aqui. E vou por esse. Aqui. Marcação e passe. E. Vou voltar aqui na lateral esquerda. Boa, garoto. 2x0 pra nós. Trocar aqui. E esse. Esse. E esse. 2x0 pra nós. Estamos ganhando juventude Campeonato Brasileiro Vai lá, vai acabar, vai acabar Bom, ganhamos Sexto colocado Já subimos Tá, Cascavel Putzinho, zagueiro de novo, velho Tá, bora Yes, garotinho Você Você E você Mentira, eu perdi o goleiro Mano, eu perdi o goleiro Mentira, eu perdi o goleiro no meio da partida, mano Tive que colocar o jogador na linha No gol Nossa, ganhamos, mentira Caraca Estamos com 18 pontos Ganhamos na raça essa, hein Nossa Tá doido O que que é? Copa do Brasil Bora na Copa do Brasil, então Ixi Macho como jogador Vem você Tá Quero tu Quero tu Empate do Bahia E você também Vem tu Ah, não dá É, não conseguimos Perdemos essa Bom Perdemos contra o Bahia Aí, né Bom, agora o próximo jogo é contra o Corinthians Campeonato Brasileiro Então eu vou deixando o vídeo por aqui Que já ficou cumprido Tá, então se você gostou Deixa o like Valeu, é nóis E fui